Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Fire Emblem Three Houses E bem, no vídeo passado eu falei que eu ia dar uma grandada, foi o que eu fiz? Tipo, pode ver que eu maximizei só o Kaspar que eu não maximizei, mas ele pegou nível 5, então foda-se Basicamente, todo mundo que maximiza a primeira classe ganha mais 5 de HP, o que é muito bom pra falar a verdade Mas tudo bem, eu posso usar outra seção pra grandar o Kaspar mais pra frente O importante é que eu peguei todo mundo e eu peguei o Beleza nível 10 Bem, eu vou ver né, depois se dá pra trocar a classe dele, se der ótimo né Se não der, paciência, mas bem Sem mais delongas, vamos lá então fazer Batalhas das Montanhas E vamos ver Uma coisa que eu tenho que fazer antes disso é, eu tenho que comprar uma lança para Petra Porque eu esqueci, eu tava upando, eu pensei, puta, eu podia estar upando a lança dela né velho Mas eu sou um animal, então acontece O que eu tenho que comprar uma lança? Olá minha querida Armory, bem, Petra Eu vou querer comprar Ah, você não tem lança? Você tem lança, ok Eu não posso usar uma Steel Lens, vou usar uma Iron O hit dela é meio baixo Eu vou querer mais que ela acerte do que ela dê dano, pra falar bem a verdade Mentira Vamos ver tanta diferença Vamos comprar isso aqui Tá, ahn Tem alguns aqui que estão acabando Não, você tá bem ainda Edelgard, aqui eu queria comprar um machadão pra ela Uh, pera Maze, montar armaduras Eu queria comprar um Steel X pra ela Tá aqui Eu ainda tô bem, mas eu quero comprar uma espada um pouco melhor Ainda um pouco mais de dano Ok, eu acho que tá safe pra tudo o resto Ah, itens eu não tô precisando Guilda Ah, olha, alguns batalhões maximizaram o poder deles, o que é muito bom Tipo, tá 4, né, ela tá no nível 2 ainda, vai demorar bastante Bem, acho que eu vou usar Ué, tralhão guil Do Plemish Hire Tem mais algum que seja útil Útil Ai, não que eu possa comprar Tô precisando de autoridade Mas o nome da minha autoridade Mas bem É nóis, valeu Basicamente é só isso que eu queria fazer Então Vamos lá Yes Ok Bem, vamos dar uma olhada no mapa O que a gente tem Uh, ok Minhas unidades estão bem separadas Tá, pra cá a gente não tem nada Pra cá a gente tem uma vila Os caras aqui tem um item Um bullion Tá Aqui, puta Os de personagem realmente fortes Só tem a verdadeira Mas tem um healer Que pode salvar aí a minha pele Bem, já vamos passar aqui E tenho um alento Eu também notei mesmo Minha luta Um bom Eu também Não falei Nitor Bem, eu acho que eu pensei Eu acho que eu sei Minha luta Sarada Díg dich Eu imaginei Se Eu vou mostrar a minha habilidade. Eu vou mostrar a minha habilidade. Eu vou colocar ela aqui. Eu vou colocar a minha habilidade. Eu quero que eles venham nela. Eu quero que eles venham nela, então eu vou deixar ela assim. Agora aqui. Vamos lá! Vamos lá! O que acontece é o que eu vou recuar eles pra cá? Ok, perdão. Eu tinha sido um homem que pegasseu. Não, eu não tenho dano. Só o Caspar. Não tem problema. Ok. Eu estou atacando o Double Up. Eu vou ganhar muita vida. Ok, o batalhão subiu de nível. Ótimo. Uh, nice. Ok. Errou. É, ele cura a metade do dano. Ok, tudo ótimo. Tá, então vamos ver. Eu quero para Pepetran. Pepetran. Tá, eu vou ter que tirar ele aqui. 11. Vamos ver. Vamos ver por que eu vou usar o outro. Uh, pintou. Nice. Nossa, muito nice. Tá, agora aqui você vem. Ah, é muita pouca chance de acertar, cara. Ela também, só que eu quero o pau dela. Caralho, isso aí, né? Bem, ela já tá ganhando esse espio, que é ótimo. Cara, esse os amens still so hard, eu mato ele, ok? Não vai ser um suzente, otário. Ela tem um suzente, ó. Ha, ha, ha. Bem, tá faltando aqui. Posso abanxi pra matar ele. Yasma Alfa também. Que Alfa, no caso. Boa, aqui. Ele tá subindo de nível. Tá, se eu quero que por ele... Vai, Barina! Puxa! Ele está só apanhando! Ok, Dorothea... Três cinco quarta e oito... Três cinco... Ok, ele ainda se acertou... Não faz nenhum problema. O que está certa? Caramba, velho. Ela não acerta. Esse é o suficiente. Não é o suficiente, não é o suficiente. O que está acontecendo? Não há chance. O que está acontecendo? O que é isso? 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 Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou separar eles um pouco. Não, eu não posso ir. Eu não preciso de cura. Não vai ser mal. Ok, ele tá quase maximizando a classe dele. Quase. Nosferatu, tudo bem. Tá, aqui começa a brincadeira. Por quê? Se eu avançar com o professor. Eu mato ele. Tudo bem. Eu quase já subi de nível. Tipo, meu amigo. Toron não dá tanto dano nele. Ok. Cripto. Easy game. Ela subiu pro 10 também, o que é ótimo. Talvez eu consiga fazer uma classe intermediária pra ela direto. Uh, olha esse level up. Meu Deus. Uh. Caralho, que level up lindo, meu amigo. Nossa senhora. Aí, nossa. Tô até arrepiado. Tá, aqui. Uh, você não mata ele. Quanto a Bernadetta mata-se aqui facilmente. Ele pulou um passo, que era o que se esperar. Ela atacou com o arco. Um show que ficou fechado aquiidez. Esse aqui é um dos combos mais velhos do livro, né? Ah. Ah, eu acho que vou, ah, eu posso ter cometido um erro. Eu acho que agora o Caspar vai morrer. Ótimo level up, ótimo level up. Esse valor ficou um monstro, velho. Não posso atacar com o Caspar. Oh, isso aqui eu mato. Ok. Pera, eu não mato? Por que eu tô falando que eu matava? Caralho, eu fiz bosta. Ah, tudo bem. Tá, eu espero que dê certo. Ok, ele atacou o Cumber. Perfeito. 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 O Cumber já tá 9, velho. Tipo, mano. Bullion. Eu vou ter que atacar o Cumber. Só pra me foder. Filho da puta. Eu acho que eu não vou nem mais mexer. Não tem porquê. Eu vou só tentar dar... Esse pouquinho do Caspar. Eu tenho mais cura. Isso pode ser um problema. Eu não vou ter que parar. Eu não vou ter que parar. Cool. Ok, e... Pera. Sei lá o que eu fiz. Ok, uma Combatarskis chega ali. Ok, então eu consigo matar ele Deixa eu ver Você não tem mais cura? Não, você tem Ué, acho que a gente já rende Tudo bem Só pra garantir Eu não quero dar SP pra ele Eu não sei se vou usar o do Casper Talvez eu use, mas por enquanto não Eu só queria aprender isso aí mesmo, uma estreza nobre Ok, com isso Todo mundo vai ser zootudo E com isso a gente só Acabar com a luta Ainda demorou um pouco, viu Caramba, 16 minutos O C mais Salva-se dela agora Tem que ver isso aí Equipar 3,200 gols, muita coisa 7 turnos, bem sólida Vitória, MVP obviamente Foi esse, renome em crise Aumentado, em crise Renome foi em crise Fantástico, não? Eu sou um Deus das palavras Ou tem status Uh Uh Expiram naturalmente Itens Curam ou magia branca Como restore Beleza, bem Agora é a hora da verdade Porque tá na hora de fazer a versão da história Esse vídeo vai ter 50 minutos Eu sei que vocês gostam Você Você tem aliados que podem fazer exames intermediários Dê uma olhada em certificações para rever o que eles podem fazer Seu intermediário Holy É a hora clã Tá, a dor até Caralho, ela já pode ir direto intermediária Maga Caralho Tá, tem alguma que dê Tem Pega os naios e dê muito status para ela Tudo bem Armoredite mais ainda Tipo Ela não tem nem chance de passar Cara, tudo bem Eu quero fazer ela uma maga Eu quero fazer ela uma priest Talvez Vem que maga Ah, acho que maga é melhor, hein Vem que aqui ela tem 0% 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 Enquanto isso Ela tem muita reason Cara, ela vai ser um monstro Essa menina Tá, vamos fazer ela virar Preciso comprar uns selos Tipo Sério Eu preciso muito Urgente fazer ela Comprar uns selos Mano É nóis, minha querida Sim Que ela já vai começar a upar Ok Ah, tem duas classes aqui Que ela pode também maximizar Cara Sério Depois eu quero muito maximizar Essas classes Eu não tenho selo? Será que eu não tenho selo? Não, eu não tenho selo Por que ela não pode virar? Ah, eu só posso fazer ela virar uma por Uh, eu acho que eu só posso fazer ela virar uma por Uh Ok Bem, o Balef pode virar uma dessas Teeth Ou Mercenary Ok, eu acho que eu vou virar Teeth Se bem que Mercenary dá muita strength IHP Isso aqui vai virar Dex de Speed Eu posso pegar Steel e Locktouch Pode ser interessante Mas pera Deixa eu ver o Hubert Ele é uma classe normal Monk Fighter Monk é melhor até Falar bem a verdade Vamos pegar isso aqui Fazer ele virar isso aqui Rapidão Ok, passou Eu só posso fazer um gol Um por vez Sim, ele já aprende isso aqui Tá ótimo Ferdinand Pera, talvez isso aqui Monk seja bom pra ele Tipo, aumenta a cura dele Mas pera Deixa eu ver quem mais pode virar alguma coisa Que boa Petra Um ganha strength O outro ganha speed Uff Eu acho que ele dá speed pra ela Os dois são 100% então Não tem problema Ok Easy game Easy life Ah, eu não tenho mais selos Vamos comprar uns selos Item shop Vai Verdade, tem umas coisas pra vender aqui também Dona pedra Deixa eu ver Tem mais alguma coisa em alguém Tem Você tem um bullion Pera Você tem um bullion Convói Rock burdock Ah Interessante Bem, deixa eu ver Tem mais algum item Pra vender Não Tá Vamos comprar então aqui Selos Vou comprar um convói mesmo Tem um estoque de 3 Acho que vou comprar 3 Isso é importante Vamos comprar aqui 5 Acho que tá bom Perfeito Certificações Tá Você Hum Isso aqui não dá Dex speed Que é muito bom Mas isso aqui não dá força Que não dá mais dano Acho que eu vou pegar isso aqui Porque eu tenho habilidades de classe Que podem ajudar Vamos pular Ok, virei um teeth Ah, se bem que Eu acho que eu não vou querer trocar ainda Vou querer só ter aprendido Caso Tá, o Caspar Pode virar aqui um fighter 100% Vou aumentar a força dele Se a dor Isso aumentasse a vida também Cara A gente subiu muita coisa aqui agora Será que a próxima classe é no 15 Ou é no 20? Que se for Meu amigo Meu amigo Com certeza Eu queria fazer ele virar um monk Vamos aumentar a cura dele Ok Virou Isso aí Já vira E agora o Ferro de Nan Agora vem a Questão 100 e 100 Seguimenta strength Seguimenta dex Dex é agility Que eu acho que pode ser melhor Para ele Para falar bem a verdade Ok Easy Games Lai Tá, só a Bernadetta Que Não fiz Até porque é uma chance De ela virar um soldado E a Edelgard Também é uma chance De ela virar um bibidom Tipo Nem é tão bom Para ela Então Ok Cara É que vai Vai entrar Uma sininha Depois disso Sei não Oh pera Eu tenho suportes Para ver Cara Eu tenho muito suporte Ah Nenhum Bilo Tipo Você tem Caralho Todo mundo Todo mundo Tem que suporte Com todo mundo Pera Eu não posso Ser suporte Com Ah não Posso suporte Com todo mundo Ok Ah velho Que droga Bem Vamos ver Alguns suportes Então Posso ver Com a Edelgard Vai dar um bônus Então tá ótimo Algumas vezes eu me pergunto Se sua vida pudesse ter tomado Um caminho diferente Se você nunca tivesse me encontrado E entrado em meu serviço Você pudesse ter uma Mais pacífica Um caminho mais tedioso Inconsequente E mimado Até apodrecer Como muitos outros nobres Nunca Meu dever com você Não é uma mera obrigação Eu escolhi isso Eu pensei que estaria óbvio Para você Eu entendo você bem Melhor do que qualquer um Mas quando eu o vejo no monastério Estudando com os outros Então eu acho que estaria o seguinte Você vai ter uma mighty Uma pergunta Tal Ю N variedade Tal seria uma vida Tal vida tem o seu apelo E eu não sei Ouro É isso aí. Mas eu estou com esse tempo na sessão. Mas eu não posso negar que eu encontrei a mim mesmo, aproveitando meu tempo aqui no monastério. Sim... Isso... Eu, provavelmente, é o mesmo. Mas... Isso... 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 Esse aproveito, entretanto, é somente graças a você. Ficar ao seu lado, é certamente tudo o que importa para mim. Então... Eu não posso dizer nada. Você também... Eu vou para o caminho. Entendo, então eu não irei falar de tais coisas de novo. Se você realmente... Se é realmente o que você quer, eu irei... Com prazer... Manter você ao meu lado. O caminho que eu devo andar está ensopado em sangue. É um caminho que leva à loucura. Pode roubar o futuro de alguém. E pode até mesmo tomar a vida de alguém. E a poça de sangue em meu pé se torna maior. Essas marcas nunca poderão ser lavadas. Mas... Agora... A pessoa que vai passar a dor de alguém... É... Eu quero te pedir a mim. Por favor, deixe a violência para mim. A mão que se torna, não é possível. Não é possível, não é possível. Um líder deve ser visto como puro, sobretudo, sobretudo, sobretudo. Eu vou te ver com o sangue e te mostrar. Eu vou te ver com o que você está vivendo. Eu vou te ver com o que você está vivendo. Bernadetta, por que você está me seguindo? Você está me seguindo? Você está me seguindo? Então por que tentar se esconder agora? Por favor, não me machuque. Se acalme, eu não tenho razão para machucá-la. Bernadetta, eu vou fugir de alto direito! Em Berl, você tá até a casa! Eu te imploro! Para nós, eu vou ir direto no meu quarto e você não irá me ver de novo, eu juro! Bernadetta! Ahem! Agora, os senhores irão guardar machucá-la! Por que você está vivendo? Por que por que você está vivendo? Por que você está me seguindo? Por que você está chegando. Ape', b... Por que você está me seguindo? Então, você pode me dizer que você não irá me condenar? Ah, é estranho que você não vai me condenar antes. Você não está dizendo que você não vai me condenar. Então, eu vou responder. Eu vou responder. Na verdade... Sim, sim, me desculpe. Permita-me explicar. Eu quero que você não tenha medo de me condenar. Sr. Taddleguard, você é intemível. Você... não tem medo, foda-se. Eu olho para você como um exemplo a seguir. Só isso? Isso explica como. Se você quiser me condenar, você está com medo de me condenar. Eu decidi observar você de uma distância para aprender como você é. Mas sua presença é intimidadora. Eu pensei que eu me coloquei. Desculpe! Eu fiquei mais e mais assustada até que eu não podia aguentar e tentar me esconder. Ah, me desculpe. Eu irei me jogar sobre sua piedade. Então, você não está dizendo que você não está com medo de me condenar. E, por isso... Há coisas que eu tenho para mim. Eu não tenho medo de ninguém. Então, eu não tenho medo de ninguém. Ah, é verdade? Você parece muito feliz. Você parece muito animada com o pensamento. Não, não. Eu não tenho nada. E... Então... É uma coisa com medo? Não, é claro que não. Mas o que no mundo poderia te assustar? O mar... Ou... ... ... ... ... O mar é... ... ... ... ... O mar, eu encontro... ... ... ... O mar, eu não consigo nadar. E se o mar fosse me levar com ele, eu temo que eu não queria retornar. O mar é... ... Existe? Eu acho que é o mar, não é? Eu não vi ele uma vez, mas talvez... Ah, mas o Edelgard não pode nadar, não é? É impressionante! Eu também estou feliz de nadar. Eu não posso nem nadar. Ah, eu realmente te deixei brava! Vamos ver a Petra. Pétra? Entendi. Tem alguma coisa? Petra, parece que você está se desenvolvendo em seu novo ambiente. Está tudo indo bem para você? Seita Erogard, tudo está bem para mim? Obrigado pela pergunta. Todos mostram grande gentileza, mesmo quando eu ainda estou aprendendo sobre a língua. Você é um ser importante para o prédio do prédio do prédio. Se você notar algo, por favor, me deixe saber. É meu dever observar e cuidar de todos vocês depois de tudo. Sim. Se você tem que pedir, eu vou pedir. Ahn... Eu irei depender de você quando precisar. Mas eu estou sem dúvida. Não há problemas, eu posso resolver. Entretanto, eu não irei precisar. Eu posso resolver meus problemas que ocorram por mim mesmo. Sim. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Eu estou muito preocupada, né? Se tiver alguma coisa, eu não posso olhar para a sua família. Eu não posso olhar para mim mesmo. Talvez eu esteja me preocupando demais e simplesmente não quero que eu tenha que ir falar da sua família caso algo aconteça a você. Não me preocupa. Eu tenho uma palavra de Brigitte. Não guarde sua preocupação comigo. Não guarde sua preocupação comigo. Em Brigitte, há uma frase que dizemos. Um pedido. Não pode ser um pedido. Eu e Brigitte. Um pedido. Você não pode atirar em dois pássaros com uma flecha. Brigitte e eu somos esse segundo pássaro. Agora você tem um objetivo mais maior. O seu primeiro alvo é sua ambição. Você pode discordar? Há certamente verdade em suas palavras. Eu tenho opções que transcendem tudo o resto para mim. Quando eu acender ao trono, haveram coisas que eu devo fazer. Mas... Petra... Quem é que eu sou? Me diga, Petra. Quem você acha que eu sou? Eu sou Edel Valt. Eu sou Edelgard von Resvalg. E sim. Eu estou tentando fazer o que ninguém mais consegue. Por isso. Eu quero que você faça dois pássaros ou três pássaros. Estou preparada para tirar duas pássaros ou até mesmo três com uma única flecha. Esse é o mínimo. Do impossível ou das coisas que eu quero... A... 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 Realizar. Petra... Se você não precisa de meu apoio, então prove. Mostre-me seu poder. Não se torne a ferramenta. Você vai ser um pássaro? Nunca se contente em ser um pássaro. Seja a flecha ao invés disso. A palavra foi fechada. Você é um novo eu. Eu vou ver. É uma promessa. Eu vou tomar suas palavras ao meu coração. E você irá ver o meu poder. Eu irei te dar minha promessa. Ok. Bem, com isso completamos todas o que a gente ia para Edelgard. O Rupert tem com o Ferdinand, com o Caspar e não com ela ainda. Ah, dá para ver ainda. Caralho. Ficar fora é tão cansativo. Amanhã será um dia dentro, Bernie. O que? De repente ficou tão frio. É como se um mal infalável somente... Ah! Você está atrasada. Não, de volta para a luz. Volte para o além de onde você veio. Oh... Isso é para eu morrer. Você está me dizendo para morrer? Ah! 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 Pel frato! Tudo bem. De nada! Ah! Não há problema. Pense não, Bernie. Pense! Ação botar leela um rumo diante com um拿 ... E... A porta da sala de abertura. Uma risada estranha. Um vislumbre de uma agulha no escuridão. O som de uma porta abrindo e fechando. E sendo fechado. Eu estava... Eu estava... Eu estava caminhando. Ou... Eu suspeitei. Eu suspeitei. Não me deixou de escolha. O que? Não, eu sou muito jovem para morrer. Eu tenho muito o que fazer. Não me mate. Sobre o que eu esperava. Eu não vou correr. Ah... Ah... Não fico. Não fico. Isso não é bom eu não posso mais correr. É difícil que eu passei. Mas, se eu estiver caindo, eu não tenho mais de cor, né? Isso foi uma grande corrida. Uma pena que você não tem estamina. Então... Agora... Agora, eu vou me encerrar. Deixe-me dar o meu dever. Não! Você vai me executar? Você irá me executar, não é? Eu vou me executar. Eu vou me executar. Eu vou me executar. Por favor, deixe-me compor meu último desejo e testamento. Ou, pelo menos, uma música? Você irá me executar, não é? Você irá me executar, não é? Por favor, deixe-me compor meu último desejo e testamento. Ou pelo menos uma música? O barulho da porta. O desespero da agulha. O desaparecer de Bernie. Bernadetta, uma palavra de cautela. Como você iria se sentir se você caísse ou... Ou... Que combasse com alguém quando segurasse essa agulha. Por favor, olhe para onde você está. E você está indo no futuro? Não sei... Você está perdendo a dor. Mas... Como você... Como você foi capaz de desmaiar enquanto de pé? Bem, não posso simplesmente deixá-la aqui. O que mais tem? Com o Leonhard, com a Bernadetta, com a Dorothea. Caralho, e a Bernadetta? Tem muita gente, velho. Pera, já tem... B com a Dorothea? What the fuck? Eu não tenho B com ninguém ainda. Como que ela já tem? Caralho, tio. Bem... Acho que vou deixar o resto. Tipo, tem muita coisa para a gente ver ainda. Tipo, tem... Cacete, tem muita coisa para a gente ver ainda. Ah... Bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você gostou pode poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para dar aquela força para mim. E estar recebendo as notificações até lá no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo não se inscreve no Twitter e no Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui!